Pedrão, se você vir para o Chile você vai falar com ele, pode ir tranquilo, ficam pelo menos uns dois meses batendo um papo, o cara é nota mil, não tem o que falar, e o seguinte, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, confia em mim, você sabe que quando eu falo é verdade, quer ver uma coisa, quando eu confio, quando eu dou um beijo está abençoado, você sabe né, o Vitão é gente boa, viu gente. E ele cuida, viu galera, eu passei mal, porque é o seguinte, eu dormi pouco e vim drenadão, aí meu, começou a vir umas coisas, deu uma enjoadinha de leve e parecia uma véia. Então vocês podem passar mal que o Pedro cuida. É, o Vitão veio drenado, mil por hora aqui, já está querendo fazer tudo no Chile. Mas é o seguinte, Pedro, vamos fazer uma parte cultural que eu sei que os caras gostam. Aqui são as plantações de uva do Cajão del Maipo, quando vocês comprarem um vinho aí no Brasil, que vier escrito do Vale do Maipo, é que a uva foi plantada e irrigada com a água do rio Maipo. Aqui, certo? Aqui, aqui, essas plantações aí são do Maipo. Certo, você está vendo o giro, você consegue ver o giro lá em cima, Felhoz? Geralmente o pessoal pensa que Cajão del Maipo é um passeio, não, Cajão del Maipo é uma região da cordilheira. Tudo que forma a bacia hidrográfica do rio Maipo é conhecida como Cajão del Maipo. Cajão del Maipo tem o Embalse de Gesso, que é a lagoa, tem as termas, tem quatro vulcões ativos. Santiago está a 500 metros do nível do mar, então hoje a gente vai subir 2 mil metros. Aqui nós estamos no Embalse de Gesso, que fica na região do Cajão del Maipo, em Santiago do Chile. Certo. Embalse de Gesso, a tradução seria Represa de Gesso. Vitão, aqui, cara, foi construído na década de 50 para abastecer toda a cidade de Santiago. Tá. Não é o único... Mentira, tem peixe ali, eu vi um peixe ali. Tem, tem truta aqui, cara. Mentira, nessa temperatura... Tem muita gente que pesca truta. Ah, então vamos pular. Eu vou entrar lá. Vamos lá, Pedro. Bom, pessoal, é, não tem truta também, pode vir pescar também, quem quiser. Eu corto mesmo. A gente faz um tour de pescadinha. Os caras me chamam de... Faustão. Faustão. Puta que pariu, como é que você sabia disso? Mas, ô, Pedrão, é o seguinte... Essa é a principal reservatória de Santiago. Abastece a cidade inteira. Abastece a cidade inteira. Ele tem 50 metros de profundidade. De uma ponta na outra são 8 quilômetros. No verão dá pra gente chegar de carro até na prainha lá no final. No inverno não. Vitão viu a entradinha aqui, fica fechada. Fica agressiva, fica agressiva. A gente tem que caminhar mais ou menos 1,5 quilômetro, 2 quilômetros até a Pedra da Ludmilla. Vira... Ela gravou um clipe. Vocês querem gravar um clipe? A Ju gravou um vidinho lá, depois vocês vão ver o vidinho da Ju. Dançando. Salando. Tá? Vem se falando, Sam. Vem se falando, né? Pessoal, é isso aí. Aqui nós estamos a 2.600 metros de altitude. Então, a altitude, ela pega um pouco na caminhada, né, Vitor? O frio, o frio também. Estava a 2 graus, sensação térmica de quanto? Cara, estava a sensação térmica que eu estava abaixo de zero. Agora está um pouco menos, mas a mão já está conjugando, só segurar a câmera. Isso, é isso mesmo. Atrás aqui nós temos um vulcão. É, gente, atrás aqui... Se ele estourar, vira Silent Hill. Isso. Ele deu sinais. Certo? Não vai ser hoje, graças a Deus. Mas no verão, porque assim, querendo, a gente está no inverno, e o Pedro manda uma sequência de passeio, assim, é um monte. Aí você escolhe o que você quer fazer, se você quer fazer todos, melhor ainda. Vem aí, pelo menos, com uns 15 dias para o Chile, que você vai aproveitar demais. Mas assim, no verão, por se falar, ah, não vai dar para ver essas montanhas que foram pintadas pelos chinês com color jean, todos os dias eles vêm reforçar a pintura. Mas tem o passeio do Vulcão, que é top demais. Top, top. E pretendo vir fazer. Volta, Vitão. Vou convidar o Vitão, gente, para mim fazer um vidinho no verão. Do Vulcãozinho. Isso, tem umas tempas. Estourando o meu rabo. Tem umas tempas. Nossa senhora, aí não, velho. Aí quem vai fazer um vídeo para a gente? Não, é, mas eu faço um vídeo de lançamento, tipo homem bala e caio aqui, ó. Aliás, já teve algum animal que pulou aqui? Cara, tem no verão, tem bastante brasileiro que se arrisca aí. Sério? Nada, nada, na água dos anos. Eu gostei que o... Ah, gente, toda essa água aqui é de gelo, viu? Ela é pura, né? E ela é do gelo que vai derretendo. Tem muito mineral. O pessoal, os brasileiros, falam que a água aqui é muito salgada. Mas é por causa da cordilheira, né? É muito minério. Mas toda a água do de gelo é tranquila, é limpa. É o William, meus amigos. Não há algo errado aqui. Meu nome é William. Esse é o Fredo, meu amigo. Eu sou o cara de sobrevivência, eu sou adventurer. Eu conheço todas as técnicas. E esse não é meu lugar, mas eu amo aqui. Porque é tão frio e tão bonito. E eu estou procurando a criatura no Chile. A criatura abominável, pé grande. Bom, você sabe, né? Meu nome. Ok. Up! Eu tenho uma criatura grande. E agora, eu quero te pegar. Eu não preciso usar minhas técnicas. Up! So! Up! 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 Dois! Não se preocupe, não se preocupe. Caramba, porra! É mesmo, eu tomei essa água agora. Normal. Normal. Que bom, tomei a água, peixe burro. Não viu? Não, não vi. Cadê? Ah, mas deve ser da vida, né? Não deve ser da água. Não sei. Olha só o piquenique que o Piero está a montar. Aqui, gente, olha o vinho que o Pedrão traz pra vocês no tour. No Mane. Sem palavras desse filho aqui, viu? De verdade. Pode vir, pode falar por aí, você vai gostar. De verdade. E me engano. Pedrão, falamos um pouquinho da situação aqui. Uma pergunta. Vamos falar agora, gente, que o chileno aqui se fala muito rápido. Então, quando venham, vocês não vão entender nada. Nada, nada, nada. Perfeito, perfeito. Vamos aqui no Piconico. Piconico. Gente, não falem pico no Chile, principalmente horário de pico no metrô. Por que pico? Porque pico aqui no Chile é pica. Por isso. Cola rabo. Ah, prazer. E ela foi comprar uma pipa agora? Eu fui comprar uma pipa, a mulher disse pra mim. Pipa? Ela falou uma pipa? É pipadora? Pipa? Não, não, cometa. É cometa. É cometa. Não cometa de pano. Não, 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 não. É cometa de marção de madeira. Lindíssima. Esse lugar tem uma bela bonita e uma perda de animais e criaturas. E devem encontrar o caminho correto. Meu inglês não é tão bom hoje, porque eu me mudei. O inglês e o espanhol, o espanhol e o cérebro, tem uma confusão dentro. Mas ok. Eu amo essas situações. Vale levado, senhores. Eu vou dar mais valor quando eu ver aqueles moradores da Alasca, porque meu irmão, meu irmão. Irado. Irado, irado, irado. Pegou o Visu, né, filhos? Olha o Visu. Agora tá sinistro. Tá tudo muito fofo. Aqui, ó. Se liga, aqui, ó. Vamos aqui, ó. 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 Quer que eu faça um cazzo de neve? Aqui, ó. Vou fazer um cazzo. Boa. Perfeito. Let it go, let it go, let it go. Isso. Não sente frio esse caralho. Quer eu filmar você? Se joga. Quem me joga? Se joga. Quem me joga, irmão? Se joga. Tá frio do caralho. Caralho, velho. Agora a hora? Porra. Agora a começo. Estão filmando? O que foi isso? La conserva de la mierda. Pronto, vamos embora. E o pior é que ficou marrom, olha lá. Você cagou. Caguei na nieve. Cagou no maipo e cagou na neve. Caguei na nieve. Caguei na nieve. Vixe, vixe. Lembrando que Pedrão veste Hurley Hurley Hurley. A roupa do momento. Hurley Hurley. Hurley Hurley. Pedrão, agora na neve. O que você tem a falar sobre isso? Cara, é o passeio mais incrível de Santiago. É isso aqui. As estações de esqui, meu amigo. Eu acho que é a melhor cidade do mundo por causa disso. Top, né, meu? Cara. E tá vazio, né? Quantas cidades no mundo tem estação de esqui? Não sei. Não tenho ideia. Barilote, hein? Barilote. Eu acho que Canadá tem uma também, hein? Alguém. Estados Unidos, mais cara. Mas aqui pertinho da gente? Santiago. Santiago. Quem quiser esquiar com qualidade, Santiago. Vale Nevado. Vale Nevado é o mais top. Top, top. Ó, Vitão, eu conheço bastante estação de esqui aqui. Nenhuma parte Vale Nevado. Sério? Nem La Parva, lá, galera. Não, não. La Parva é muito bacana, viu, gente? Mas... Sério mesmo? Vale Nevado não tem. E tem umas competições aqui, Pedrão? Tem, sempre tem competição, galera. Tem... Os caras fazem os freerwrights, que eles falam, né? Uhum. Que é descida fora de pista. Os saltos... Tem o freehand, que é quando o pé vai no tatuador e pede uma tatuagem. Mão livre? Tem. Tem, cara. Mas sempre tem, então. Geralmente o parque de monta é muito macho. É, então eu... Vamos ali até a... Vamos lá. Tem os... Vamos até a Mastercard. Meu cartão é Visa. Vamos até a Mastercard ali? Olha, 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 olha que pico. Olha que pico. Olha que pico, meu. Aqui é para o Espírito da Galáxia. Como na lua, hein? Aqui é para os Vitão da Neve, gente. O Vitão na moto. E aqui quem é o Vitão da Neve? É, aqui já... Aqui eu sou uma bosta na neve, mas... Pô, mas top, top. Ô, olha, Jaiá! Ei, amigos! Aí, gente, olha a coincidência. Encontramos os amigos do Brasil por aqui, ó. É. Opa, opa! Epa, 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 epa! Já caiu, já caiu, vou lá! Não, mas é que aqui tá mais... Aqui tá mais... Aqui tá mais... Aqui tá mais fofinho, né? E esse é o Mico! Aqui tá mais fofinho. O cazão! A temperatura ambiente, quanto será que está? O Iphone. Não sei, deixa eu ver isso. Eu quero que o Iphone se foda. 3 e 7. Tranquejo! Tranquejo! 5, menos 5 graus em farelones. Ah, em farelones? Então aqui tá uns menos 8, menos 10. Que se foda, Mico! Por isso que o anoto tá foda. Miguel! Pronto, aí vai sair no filme. Como foi? Foi bem, essa vez foi bem. Lá não é ontem, fiquei mal, agora fiquei bem. Escuta, se você precisar de roupa, pra alugar roupa, você vem aqui e fala com o Miguel. Tá, ele faz preço pra você e calça, jaqueta, luva, bota, óculos, tudo, você vem aqui e fala com ele, tá? E ele fala português também. Mandou um oi pro WhatsApp, tá bom. Pra gente se falar. Demorou, quando você estiver lá no Brasil, minha casa é vossa. Tá bom. Tá bom? A moto também? A moto não é coerção, na casa sim. Ó, os caras são nervosos aqui, viu, meu? Barato, 9.900 pesos, óculos, calça, o caraco e tal. É que eu não precisei. Mas, ó. Você tem aqui, ó. Um sonzinho com humor, is love. A rua. Número 54, não sei falar o nome dessa rua. Marlin Henrique. Mas eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. É isso aí. Tá aqui. Olha, sai lá. Já vai sair lá. Time, olha o que eu achei aqui, ó. RC200.